Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje o PK-XD mandou um spoiler, exatamente o spoiler que parece que é uma nova ilha! Uhul! Finalmente parece que vai chegar uma nova ilha no PK-XD e bora ler o spoiler para entender mais sobre essa ilha. Bora lá então! Novidades da Gossip Girl! As férias radicais já estão chegando ao fim, mas suas aventuras no PK-XD estão só começando, pois Zembev chegará ao nosso universo aquilo que tanto se tem especulado, uma nova ilha! Sim, as teorias estavam certas, mas tenho certeza que ainda há grandes surpresas, afinal não será uma ilha qualquer. Será a Elitizante Ilha dos Pets! Um lugar dedicado a aventuras sob quatro patas ou duas asas, com pets exclusivos, outfits fenomenais, E com o retorno de um faldo do minigame queridinho de nossa comunidade, pet até o topo! E talvez você já tenha adivinhado, mas caso não tenha, olha só a carinha nova desse sucesso de minigame! Olha que da hora, gente! A gente, até o topo foi remodelado e agora aqueles quadradinhos não são mais de emoji, sim com os pets! Será que essa ilha vai ficar para sempre? Eu acho que sim, né gente? É, eu acho que sim, ou vai ser tipo a Ilha da Gravidade Zero, as outras ilhas também que tiveram outras atualizações que ficaram pela atualização e depois saiu. Bom, não sei, bora ler mais coisas. Pessoal, fiquei pensando aqui, o que será que vai ter até o topo? Hum, isso só vamos descobrir quando chegar, né? Gensacional, né? Será uma grande festa para brincar muito, viver altas aventuras e com infinitas possibilidades. Afinal, você também poderá virar um pet! Eu vou poder virar um pet, que da hora! Nossa, eu quero virar um pet! Pera aí, dá para virar um pet virando o chigui azul e dá para virar mandio corané com as poção. Eu já quero ser um unicórnio, super fofo e estiloso, mal posso esperar. Olha que da hora, vai ter uns cocô... Pera, vai ter uns cocôzinhos que parecem um planeta. Eu acho que vai ser tipo aqueles negócios lá para a gente pegar. Olha o novo unicórnio, que da hora! Ele é fofinho até! Aí tem esse novo outfit aí. Ah, esse outfit aí até que é da hora, né gente? É, mano, gostei até, mano, da hora! Bom, parece que a gente vai ter que coletar esses negócios aí. Esses cocôzinhos que parecem um planeta azul. Bom, eu tenho muito mais novidade na Ilha dos Pets. Mas calma, que ainda não posso contar tudo. Hihi! Semana que vem eu volto. Enquanto isso, aproveite que tá rolando festival de shorts para contar esse super spoiler para a sua comunidade. festival de shorts, eu não tenho que entender nada. Bom, bora ler mais... Atenção! Uma última é super importante informação. A Elitizante Ilha dos Pets estará no universo somente por três dias. Se você perder essa grande... Pera, três dias? Ó, eu pensei que ia ficar para sempre. Vai ficar só dez dias. Mas não, mano! Sacanagem, ó. Bom, se você perder essa grande festa, terá... Terá de esperar uma nova aparição. Ah, então a Ilha vai ficar aparecendo. Tipo, em alguns dias. Bom, a aparição da Ilha, então fique de olho e corra para o universo PKXD. Assim que você tiver qualquer sinal dela. Beijinhos da Gossip Girl. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de sair desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Fui!